Bebê Suzy! Bebê Peppa! Gugu Dadá! Gugu Dadá! Depois vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É, você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu Dadá! E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor Dinossauro! Isso mesmo! E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então, um dia, você viu uma coisa incrível. Poça de lama! Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro! Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama. Peppa Pig. 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 Obrigado.